Música Boa tarde, agora são 4 horas e 15 minutos, terça-feira 29 de agosto, vamos ao destaque do noticiário de hoje. A caixa preta das contas do transporte público de Belo Horizonte finalmente vai ser aberta, conforme prometido pelo prefeito Alexandre Calil durante sua campanha. A Prefeitura de Belo Horizonte abre processo de licitação para contratar a empresa que vai ser responsável por fazer a revisão das contas das administradoras do transporte público na capital mineira. A entrega e abertura dos envelopes com as propostas está marcada para 10 de outubro. O valor estimado para a prestação de serviço gira em torno de 2 milhões de reais. A empresa vencedora vai ter seis meses para concluir todo o procedimento. O governador de Minas, Fernando Pimentel, cita a possibilidade de reduzir o parcelamento do salário do funcionarismo público durante entrevista em programa de televisão. Ele ainda garantiu que não vai haver atrasos nos pagamentos dos servidores. Contudo, Pimentel adiantou que essas medidas dependem da entrada do dinheiro em caixa. E uma das apostas do governo é o refiso estadual, programa destinado ainda a inadimplentes com tributos estaduais, cujo o prazo de adeção termina nesta quinta-feira. 98% dos juízes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais recebem pagamentos que extrapolam o teto constitucional. Mais informações com Frederico Lomônaco, direto da redação. Boa tarde, Frederico. Boa tarde, Dico. Boa tarde a todos. Pois é, o salário dos servidores é na casa dos R$ 33.763,00. Porém, R$ 1.610,00 receberam a mais esse valor. Só para ter uma noção, esse salário é o mesmo valor que os ministros do Supremo Tribunal Federal recebem. E alguns servidores ainda receberam R$ 460.000,00 líquidos. É isso que as informações é com você, Igor. Muito obrigado, Frederico. Logo mais, às 5h30 da tarde, metroviários de Belo Horizonte decidem se entram ou não em greve. A palarização pode ocorrer devido à rejeição do ajuste salarial de 12%, apresentado pelos trabalhadores. Além da campanha salarial, a cláusula que deve decidir o índice de ajuste vai ser discutida na reunião, que acontece hoje na Estação Central. Reuniões da categoria também ocorrem em outros estados, devido a um acordo feito entre sindicatos. Procurada, a CBTU afirma que não cabe à companhia aprovar ou rejeitar a proposta, e sim ao governo federal. Uma resposta oficial deve ser divulgada pela empresa ainda hoje. Essa edição do Giro fica por aqui. Continue ligado à nossa programação e interage com a gente nas redes sociais. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!